Vamos falar agora sobre imposto de renda. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que as pensões alimentícias não devem ser mais tributadas, quem recebeu pensão nos últimos cinco anos pode pedir a restituição do imposto. Mãe de dois filhos, a Priscila conta que recebe pensão há 10 anos e sempre sofreu ao ver a declaração de imposto de renda com desconto em cima do valor que recebe do ex-marido. É uma parte que poderia ser utilizada na educação deles, para um plano de saúde ou para um atendimento médico e a gente tinha que pagar, era como se fosse assim, eu me sentia penalizada. Quem nos últimos cinco anos incluiu a pensão alimentícia como rendimento tributável pode, a partir de agora, retificar a declaração e fazer um acerto. A devolução do valor inclui as declarações entregues de 2018 a 2022 e passou a valer após a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou que os rendimentos passam a ser isentos de tributos. A obrigatoriedade de declarar não acabou. Só que agora ela vai declarar como isento não tributável. Anteriormente isso era tributável. Então somava muitas vezes o rendimento da pensão que o filho estava recebendo com o rendimento que a mãe, vamos dar um exemplo aqui, da mãe recebia. Segundo a Receita Federal, o contribuinte terá de retificar a declaração para cada exercício de recolhimento ou de retenção indevidos de imposto sobre pensão alimentícia. A declaração retificadora pode ser enviada por meio do programa gerador da declaração no portal ICAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Você vai averiguar quanto que você pagou de imposto daquele valor tributário e você vai recuperar aqueles cinco últimos anos desse valor. E ele é atualizado pela Selic, esse valor, então assim, provavelmente vale a pena retificar todas essas declarações. O que está sendo feito agora é uma justiça com essas pessoas.